É, você tá exposto o tempo todo, você fala que você não pode falar de morango, que depois você fala do morango, você fala que você não pode fazer certa coisa, de repente você faz as coisas que você falou, você tá sempre entrando em contradição, concorda? Eu tô sempre entrando em contradição. Obrigada pelo link, esse é o quadro Contradiga-se! Contradiga-se, eu vou lhe fazer perguntas e quando eu trocar a campainha você tem que mudar de opinião. Olha que doida, eu já tô pela quinta vez fazendo negócio, só nesse segundo. Eu fico desesperada, gente, fico desesperada. Isso não é doida não, sabe o que é isso? Responsabilidade, Carlinhos. Porra! Mas é uma responsabilidade doida. Você seria novamente amigo de Whindersson Nunes? Sim, não tem problema nenhum, mas aí depende, porque a gente tem personalidades diferentes, talvez não pode, mas sim, claro, eu amo de pessoa e a gente não se dava bem, mas pode se dar. Eu não sei mais como é que tá a vida dele depois desse casamento, mas eu gosto, eu não gostava dele. Eu amo, não, não amo não, a gente teve todo esse problema, a gente brigou, mas eu desejo sucesso, eu odeio, não quero mais, não consigo mais ser amigo. Maravilhoso. Felipe Neto, hein? Ok. 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 Luísa Souza. Levanta, Toswani, 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 é só uma coisa mais babaca que eu faço mesmo desde muito tempo. Você tem uma projeção imensa que eu acho que daqui a pouco você vai no programa do Rodrigo Faro, na Record, aí você vai fazer harmonização social, harmonização facial. O que eu quero dizer com isso? Que você não tem limite, que daqui a pouco você tá indo no programa de alguém e quando você vê, você tá reformando a casa do próprio Rodrigo Faro. Inclusive, o pessoal não passou pra você nessa informação, você pode sair, meu amor, eu vou ficar no seu lugar. Cadê minha campainha? Cadê minha campainha? Felipe Neto. Me desafiou, puta. As piadas, tá inteligente demais, velho. Não, tá da ver. Eu ainda fico pensando assim. Você é uma pessoa, você conta sempre a verdade, você sabe contar umas mentirinhas? Ah, sim, bastante. Intenção 4, vem-se comigo! Tá, tá, Carlinhos, eu quero saber como é que vocês passaram o último Réveillon juntos, como foi? Sim, a gente viajou juntos, a gente alugou uma casa de praia e a gente foi pra praia, a gente... Mas você falou pra mim que tem 10 anos que você não vai pra praia. Não, mas nesse momento ela foi com a gente, eu abri a areia também, no Cudelho, eu tive que tirar com uma pazinha, foi complicado, chegou todo mundo, ficou olhando, ela ela não sabe brincar com areia, foi só achava que era uma criança por causa da idade. É que a Tatá sempre falou que a areia, ela era alérgica, se pegasse a areia... Eu sou alérgica, areia, mas eu tenho um cu imune, então tudo que vem no meu cu, meu cu limpo, então na verdade eu purifiquei toda aquela areia através dos meus anos. Mas é que vocês brigaram com umas pessoas que estavam lá, com quem vocês brigaram lá? Luciana Gimenez. Ah, entendi. Não vou desmentir, porque também foi real, né? É. Bom, mas aí vocês foram pra uma outra casa no dia seguinte, pegaram um jatinho e foram pra onde? A gente foi pra Ivete. A gente foi pra Ivete. A gente foi pra Ivete, a Galo. A gente foi pra casa de Ivete, a Galo. A gente foi pra casa de Ivete, a Galo. Foi a Ivete, aí tava o Magno dela que faz negócio de... Tá, tá, você falou que nunca foi na casa da Ivete. Porque a Cláudia Leite não deixava, né? Aí eu parei de falar com a Cláudia Leite e foi pra casa da Ivete. Ah, entendi. Mas aí Cláudia Leite tá amiga de Ivete agora, então tá tudo certo. Aí a gente já pode dizer que tá lá. Aí a gente já pode falar. É, aí tinha aquela coisa. Era o Manita e Ludmilla. A gente não pode, ah, não pode vir administrar. Entendi. E quais artistas do Rio de Janeiro que vocês também estavam na festa lá com vocês? Tavam aquele, o Rui Iglesias. O... Mas o Rui Iglesias não é do Rio de Janeiro. Ele não é do Rio de Janeiro? Vai ver no passaporte dele. É Rui Iglesias Carioca. Ele é carioca. Ele mudou o nome dele de batismo, porque ele veio pra cá com 10 meses. A gente foi lá na Ludmilla e comeu uma verdinha. Entendi. Tá na Colocona, porque ela nunca tinha comido. A gente foi pra fumar. Pegou o cabelo. Fumar e se divertir. Entendi, mas tinha um executivo da Record lá e fez um convite pra vocês trabalharem na Record, foi isso? Tá, pegou o bicho pra uma seda. É, não, é que a gente tava fumando, a gente tava fumando um beck. Aí chegou o bicho e falou, mais seda. Bicho, mais seda. E a gente fumou. É isso que foi o bicho comigo, ah!